Bom gente, eu vim mostrar o portal do inferno que tem no Minecraft, certo? Ele você tem que fazer com obsidian, certo? São três bloquinhos de altura e dois de comprimento, ok? Vou colocar a última peça aqui de obsidian. E pra você abrir o portal, você tem que pegar aquele flint lá, o isqueirinho que a turma fala, né? Aqui no Brasil. E os anelos. Abril. Escutem a música. Dá medo, não? Bom, eu vou guardar as coisas aqui dentro. Porque eu sei que eu vou morrer lá dentro e eu vou perder. Tô indo com... Foi com uma espada só porque eu sei que eu vou morrer. Eu vou ir só com dois pães. Porque eu sei que eu vou morrer. E vocês podem tirar sarro de mim e falar que eu sou medrosa, que eu sou cagona, como diz meu namorado. Mas eu tava no modo peaceful, sim. Porque eu tava colocando... Tava colocando tochinhas lá dentro pra iluminar o caminho. Mas agora eu coloquei no modo normal, ok? Bom, eu tô de armadurinha de ferro. Vou mostrar o meu chat. Eu coloquei uma skin do Portal. Não sei se vocês conhecem. Olha que legal. Atrás da camiseta é o Portal Aranjo. Muito legal, né? Então... Minha armadura já tá indo pro saco porque eu já morri N vezes lá dentro. Tá, vamos entrar, vai. Lá vocês vêm. Gente do céu, eu tenho muito medo. Falando muito sério, eu tenho muito medo. Do outro lado, do outro lado. Bom. Aqui é o inferno. Certo? É cheio dessas headstones aqui. Ok? Essa outra pedra aqui que tá brilhando é a Lighting Stone. Ela funciona como se fosse uma lanterna aqui dentro. Quando você quebra ela, cai um dust dela que atualmente não tem uso, mas vai ter nos próximos pets. Ó, lá em cima são zumbis Pigmen. São porcos zumbis. Ok? Tão ouvindo o barulho? Vocês estão ouvindo o barulho? Eu não quero subir lá. Eu não quero subir lá. Pelo menos que um desse é esse aqui. Gente do céu, então eu tô morrendo de medo. Eu vou subir, mas eu sei que eu vou morrer. Mas é tudo em prol do vídeo. Não consigo subir ali. Não tem um lugar. Essas pedrinhas a gente quebra com a mão mesmo. Quando você quebra com a mão, você não dropa nada delas. Se quebra com essa aqui, ele vem pra mim. Vem. Sabe o que eu tenho medo? O que eu tenho medo de vir um skeleton montado em cima de uma aranha? Tem um outro mob novo que é um skeleton montado em cima de uma aranha. Se vier um desse, eu tô ferrada. Tem um desse, eu tô ferrada. Tem aqueles que eu não descer aqui, né? Tá bom. Vai, eu vou subir. Eu vou morrer. Eu sei disso. Eu sei que eu vou morrer. Tem dois aqui em cima. O que eu vi? Eu quero que vocês vejam ele de perto. Eu não gosto desse barulho. Ai, ai, ai. Vem. Vem aqui. Vem aqui. Aqui, porquinho. Vou ouvir um barulho não muito amigável. Aqui em cima. Olha isso. Ah, ele gospe bola de fogo. E a gente tem que acertar a bola de volta pra ele. Droga. Eu não consigo. Acertei. Tá vendo? Ó. Tem que acertar a bola nele. Gente do céu. Isso é muito difícil. Acertei uma. E ele tá tacando fogo em tudo aqui. Eu vou voltar. Eu vou sair. Meu Deus. Vai, volta logo. Volta logo. Volta logo. Gente, minha mão tá suando. Suando muito. Muito mesmo. Bom, é isso aí. Esse é o portal The Nether. Que eles falam lá. Certo? E vocês conheceram os zumbis? Faltou só o Scalenton montado na aranha. Vocês viram o quanto é difícil. Né? E essa daqui é a pedrinha vermelha lá que eu falei. Você põe ela aqui, ó. Prazer. E você anda mais devagar na aranha. Não vi diferença nenhuma. Bom, mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E até mais. Tchau.